Música 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 Hoje na favela você tá com os alugina Ele aceita bem, ele aceita bem, ele aceita bem, ele aceita bem Fica aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Você tá me rebolando, mas é um monte de prazer Viajando em Parapetinho, até romper, dê, dê, dê Então vem pra cá, não vem que naturalmente vai descer Pede com a maldade, toma poque Pede com a maldade, toma poque, poque Olha aqui, bota a mãozinha na parede, que eu te deixo Pede com a maldade, toma poque, poque A mãozinha na parede, vai Pede com a maldade, toma poque, poque Pega a maldade, poque, poque, poque Pega a maldade, vem pro poque, poque Só que não para e não vai bater em sede Fica aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Você tá me rebolando, mas é um monte de prazer Viajando em Parapetinho, até romper, dê, dê, dê Então vem pra cá, não vem que naturalmente vai descer Vitora das copadas, vai, já vi É nosso, é nosso, é nosso, é hora Vamos lá, e vamos lá, cê, dê, 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 dê! Hoje tem um braço então, viu, mano? Vai, vai, vai Adriano, tome, tome o rio Adriano Abre o som do porta-malas, ponha a gada pra dançar Se passa o nosso vem de aqui E abre o som do porta-malas, ponha a gada pra dançar Se passa o nosso vem de aqui Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Quando seu rocheiro toca o mal na dor, vai atrás Sai da frente, rapaz, vai Quando seu rocheiro toca a galera, vai atrás Abre, 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 abre Abre, 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 abre Fica sabendo que a galera em todo o nosso rozeiro Tá tocando e todo mundo grita rosa Os frutos e os sorrisos 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 Os frutos e os sorrisos